A verdade é que eu não aproveitei bastante Que se fosse diferente eu faria o mesmo erro E o fato é que você mudou bastante Achar que aquilo tem volta aqui de fato é um exagero Meu mal foi ter dado a vida por gente Que não estava presente nem no dia do meu enterro Esse é o pecado passeando pra ceder Bateu de frente pro longe, vou te rir de mim pra ceder Tá ligado? Vou te acabar só Vou fazendo agora, tá ligado? Bacana aqui no compasso menor Se liga só no papo Vou fazendo no verso bolado, no verso encaminado É o ritmo todo dia pra tá aqui Tá ligado? É o ritmo e eu vou fazer aqui o style free Mãe na moral eu vou adiante Vou de frente pro longe aqui Que mesmo assim tava o rei do tanque Não tô entendendo, né merecido Tá vazando em frente pro longe E hoje aqui você tá fudido Não adianta, você tá ligado na entrevista Eu vou fazendo uma rima só na levada Por quê? Pega esse idiota Tamo na favela e hoje aqui tipo vira chagota Tá ligado hein, vou pegar visão Veja como eu chego e faço a rima Aqui só na função Tipo quer curtida, não esquece trara, quer buceta Vem assim, tá? Na humildade Aí, cadê o vento praia? Mano, presta atenção Eu venho todas poucas vezes, mas quando eu venho eu sou campeão Como é que tu fala que eu não mereço? O que eu fiz no rap, mano? Tu não fez um terço Tá por vir aqui Sabe que quando o cabelo cá vai dar Que bicho é esse? Mano, a moral do agulho é sério, mano O que tá deixando eu voltar? Sabe por que não, mano? Tom que tá fudido, então Contra o BKS, mano, é kamikaze Bota aqui no tanquinho toda batalha E mano, não passa da primeira frase Porra, mano, tem que treinar em casa Enquanto eu faço o meu pist... Que isso, rap? Aê! Ó, 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 ó Aê! Se pra toda a mesma góia vários dias Pretado com a minha tia Porque to minha até hoje Nunca tem um ato a gina Porra, essa cara com a mala não dá Me tá fudida, tu tentava se puder contra pegar Caralho, abriram o portão do inferno Que saiu aqui hoje O caqueta moderno Mano, presta atenção Teu dente achatado Teu narisco de me tocar no chão Se liga aqui nessa composição Ainda bate asas Com esses teus dois orelhão Mano, chego bolado Gostando me amarola Sempre meu pistário E fazendo meu papel Se eu tiver sem tédio Porra, de toda a mesma Deu pra tudo em ti E o língua desse imbrateu No sério, em mente Vou ter chegado nessa época A beca, a gente ganha Uma grima sem praticar E aí, Doug? Na moral Tu é o mais grave que eu já vi Desde o tempo no real Saber porquê me aparecer sem receio Tu tá aqui presente Porque o cara do teu lugar não veio Quarenta e cinco e cinco Deu direito, direito Tu pode ter esse gol O quê? Sua Vai tomar um pacote aqui Vai tomar um furo Aê, aê Vai te pegar Falou que eu sou capeta modelo Com essa cara feia Tão enxu 2.0 Com rosa que a vida está menor Você tá ligado Eu tô chegando Nada bem dizer um donão Meu mano Eu rico na batida Pode me chamar de cabelo Que eu infernilo a tua vida Pô Pega na visão Tô chegando agora E vou fazendo uma rima na construção Olha só Sou verdadeiro Falei de construção O cara bota na roda Bota de feleiro Tá ligado irmão Sem sacanagem Da loja pra roda E tem borrada Roda pra loja Aê Cê tá ligado irmão Vou fazendo agora Rima pesando aqui Só nessa função Aê Cê tá ligado no split Respeito Mas eu tava no tanque Antes de tu pisar aqui Ooooo 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 Nossa sim O acho que ele falou Respondeu, respondeu e falou Vamos decidir Vamos decidir Tudo do jogo do Leicipe Quer que cê me diz 1 a 0 MCPK Vamos pro primeiro jornal do Leicipe Para PK Platerra O que vocês me dizem? Vamos pra outro Muito barulho Que gostou mais da rima Do cristal e do MCPK Ooooo Vamos pra cima Marulho Que gostou mais da rima Do drunk Vem 티fero 평 Vou confirmar Mão pra cê me parou pro Leicipe Coach took Mão pra cê me parou 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Você votou? Ei, é livre? Quer que eu peguei uma coisa de novo pra você decidir ou você decidir pela gente? Só mão pra cima e MCPK Só mão pra cima e MCPK Só mão pra cima e MCPK Por favor Agradeço meus amigos, muito obrigado Agradeço Agora as mãos pra cima e só dou Só dou Terceiro Meu nome Carro Esse aqui votou PK Esse aqui votar no dobro LT, o que você acha? Terceiro round LT votou terceiro round Para o Imba, para o Imba, para o Imba É isso que eu gosto, gosto, gosto Sem fim, sem fim, para não enrolar Tá, então vai, quem começa o que? Quem começa a pegar, termina 1 minuto e meio 2 minuto e meio 2 minuto e meio 2 minuto e meio 3 minuto e meio Ae A protéia tá bonita e o meu meu mundo Mas passou a olhar pra cara desde para aqui Estraga tudo Ae Quando eu falei, ele ficou perigo, é caralho Porque tava nozinho, mas cê tá no dia inteiro Olha só, veja o que eu tô marchando aqui e vem cá não Meu mano, cê hipocrisia Faço batalha normal, o cara tem salvado a peter as tia Só um verso, remate na mano, aqui é progresso Aí como a vida é dela, no valor do P.K. Quem era pregói, quem era capaz dela Acaba no PCT, tá tranquilo, né? Fala até que eu sou o MCQB Mas olha só, é tipo assim Tão tá pisando no palco, MCQB quando me estermem Ah, que me estermem, né? Rima em caixada, me perdi É um barato, eu não faço uma piada Me vi, é um caralho, nunca tem que o Citroën Te tem pra me dizer, minha vacina, não corre ninguém Aí, olha só meu mano Tá ligado agora, eu vou rimar no pesado, eu sou insano É o UQB, me mate ou busca Eu com nota de nota, passei comigo o sonho Fazendo no curso Caralho, ninguém entendendo Meu papo é certo e nunca comparecevo E o meu papo sempre é correto Arrasta a doença com os vendedores de cara através do Isso que você é fraco Tá ligado, em conta, sabe a vida eu sou sagaz Não adianta, mano Olha só, você é fraco, quando eu tô rimando Porra, puta que pariu Então eu acho que viu os meus próprios vídeos que nunca assistiu Sabe por que? Tu não passa de um bebê ainda Fala da minha beleza Na casa não tem espelho E aí E aí O que aconteceu na raude? Iniciou a raude Viu, ele que aconteceu na raude? É que não dá nem poder Espeito, eu tô fazendo ele no final combinando E aí É E o voto na... LTC votou por último, o que você me diz, LTC? Peká o do... Peká votou, ô... LTC votou Peká o Marcelo Vamos decidir comigo A gente tem que trabalhar A batalha inteira, certo? Vamos pro outro e muito barulho Não gostou mais da rima Deve ser Peká 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 Vamos pro outro e muito barulho Não gostou mais da rima, Dudu Peká Peká Vamos pra cima e muito barulho Parar, doente Peká 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 Peká